Não tem como. Eu não lembro com quem a gente teve um papo aqui, e aí surgiu o lance de tipo, você acha, eu não lembro, certo tinha a pergunta, mas é, mas a parada era, você acha que o Pelé, hoje, ele jogaria, eu falei, mano, o Pelé, se ele tivesse o preparo que os caras tem, talvez ele jogaria de igual, porque naquela época, ah, mas porque, jogava com o pedreiro, caralho, naquela época não tinha a máquina de fisioterapia que os caras tem hoje, o Pelé era... A bola era pesada, chuteira. Era totalmente diferente, então eu não gosto muito da galera que, tipo assim, compara, fala assim, ah, o Neymar no tempo do Pelé ia meter 10 gols por jogo, que nem eu vi no próprio documentário dele, nem fodendo, porque na época do Pelé era outra época, e tem que respeitar aquela época. Eu também acho que tem, o que eu não gosto só dessa parada, é que assim, a gente fala isso, esse respeito só vale da gente pra lá, de lá pra cá não vale, né? Porque, tipo assim, o cara que parou tá protegido pelo que ele já fez, e tipo assim, tudo que tá acontecendo tem que se provar ainda, então é uma merda, até que se prove o contrário. O cara que já fez tá protegido pela história dele, que é gigantesca, eu não tô falando especificamente do Pelé não, falando tudo que já passou, porque o cara fala, ah, a gente não deve comparar épocas, mas sempre compara fudendo quem tá jogando hoje. Sim, verdade. Sim, Pelé, Ronaldinho Gaúcho, são coisas completamente diferentes, um ia priorizar o entretenimento, a diversão. Pelé era artilheiro, mano. O Pelé era objetivo, era pau dentro o tempo todo, Cristiano Ronaldo sem a mesma plástica, não tô comparando o Pelé com o Cristiano, tô dizendo que se fosse hoje, talvez o Pelé estivesse jogando hoje, talvez ele fosse muito mais parecido com o Cristiano. Do que com o Messi, né? Do que com o Messi, provavelmente, porque é um cara, meu irmão, força, posicionamento, erro zero, e é isso. E ele mudou a história do jogo, assim, a partir dele ele falou, ó, daqui pra cá, se você quiser jogar futebol, é esse nível de treinamento, é esse nível de dedicação, é isso aqui que tem que fazer. Porque a galera, na época ali, porra, fumava no vestiário, chegava mamado, caralho, a partir do Pelé mudou. Então, tipo assim, ele é um revolucionário gigantesco, foda. E as pessoas acham que era só, não, é o lúdico, é o futebol pelo futebol, e não era assim, cara. Pelo contrário, o Pelé joga na nossa cara, que ele mudou a história do jogo com treino, com físico, com objetividade pra caralho. Então, eu acho que ele jogaria hoje. Outros eu tenho dúvida, assim, porque eles eram outro estilo, eles eram outra coisa. Mas o Pelé, eu acho que ele jogaria amarradão, assim. Então, eu acho que ele jogaria hoje.